E você é bem observador, tanto que você está presente sempre. Eu gosto de observar o comportamento, Karine. Hoje, a Cássia até me perguntou outro dia, porque ela está estudando agora as meninas da faixa preta. Claro que a gente assistia, mas assistir e estudar são duas coisas diferentes. Como é que você estuda? Ela queria saber. Como é que você estuda? Eu falei que ela observa o comportamento. Ela ficou melhorando assim. É a tendência comportamental. Todas as coisas que eu falo para você fazer antes da luta são baseadas no que eu estudei das tendências comportamentais das meninas. Ela ficou melhorando assim. Porque, tipo assim, eu sei que o Natan tem uma guarda muito boa, por exemplo, mas tem algum momento da luta que... Como é que o Natan gosta de começar a luta? Como o Natan está no meio da luta quando ele está ganhando? Como o Natan está no meio da luta quando ele está perdendo? Como ele está no meio da luta quando ele está assim pau a pau? Como é que ele termina uma luta que ele está perdendo? Como é que ele termina uma luta que ele está ganhando? Como é que ele sabe... São essas as coisas que eu presto atenção. Entendeu? Como é que ele... Normalmente, se ele... Ele vai reagir emocionalmente, se o adversário faz alguma coisa assim que não seja legal, tipo assim, tacar na placa de publicidade, uma coisa assim. Ele volta apilhado, ele volta tranquilo. São essas coisas que eu presto atenção. São detalhes mesmo. Exatamente, porque se eu te tiro do lugar onde você é desconfortável, eu tenho vantagem sobre você. Então, não é muito assim, claro que técnica, tudo isso, o jogo conta, mas assim, eu quero psicologicamente tirar você da sua zona de conforto. porque ali é quando você começa a se alterar e essa alteração me ajuda, porque eu continuo no meu plano, continuo no meu plano. Entendeu? Então, eu acredito assim que tem várias vitórias que eu tive na minha carreira contra grandes nomes, que talvez eu não fosse o cara cotado para ganhar, mas na minha cabeça eu não me via perdendo, porque na minha cabeça, assim, eu tenho esse tempo de luta, essas são as regras, essas são as tendências comportamentais da pessoa, então se eu fizer eu quero ficar fora disso, eu sei que eu posso ganhar dele, porque eu sou um bom competidor. Não é com bom o meu jiu-jitsu, é um jogo. Então, é com bom o quanto você consegue fazer bem esse jogo. Entendeu? E você também falou que... Eu estou falando, ele está só... Ele está só pensando. Só pegando ali, só aprendendo. E você faz esse trabalho de mentoria também, que você falou, com os seus alunos, e também faz o trabalho de assessoria, manage da carreira. Como que funciona o seu trabalho? Você faz só com os seus alunos ou não? Não, tem uma galera que não é da minha aluna. Tipo, o Orlando. O Orlando é que mora na Ovinhão. Tem o Lucas Noral da Gacy Barra. Tem o Tyron da Six Blades. A Aurelie da Six Blades. Tem o... Assim, o Tales Pontes, quando veio para mim, ele hoje em dia é lead, mas ele era o Sr. Costa. Então, tem uma galera que eu trabalha, tem uma galera que eu estou trabalhando, mas não é oficial ainda também, mas de outras equipes também. De pouca. É, mas eu acho que é o grande diferencial que eu tenho, porque eu vejo assim, que eu conheça, tem eu, tem o Vítor e tem o Samir. O Vítor e o Samir são dois profissionais sensacionais, mas eu vejo que tem uma diferença entre o trabalho como é feito, no sentido que a maioria do pessoal que eu trabalho é um pessoal que não está estabilizado ainda. É um pessoal que não tem o título ainda, né? E, para mim, é só uma questão de escolha. Eu acho que é muito mais fácil pegar um cara ou uma menina que já está estabelecida ali. Aí, pô, claro, pô, patrocínio, seminário, luta, né? Mas a pessoa que não chegou nesse nível ainda, como eu posso... Para mim, é um desafio. Como eu posso ajudar essa pessoa a chegar nesse próximo nível? Como eu posso ajudar a direcionar a carreira de uma maneira que, pô, não, tem a oportunidade de estar num evento grande, que tem a oportunidade de assinar um patrocínio de verdade, que não seja só, tipo, assim, roupa, kimono, essas coisas assim, né? Como é que eu posso, pô, fazer essa pessoa, de repente, pô, fazer uma turnê de seminário? Então, esses são os desafios. Eu gosto dessa parte, assim, de desafio. Por conta disso, assim, não é, assim, muito atleta que eu trabalho. Porque, antes de ser agente, eu sou pai e marido. E, como pai e marido, eu tenho que, minha academia tem que andar muito bem, né? E aí, aí depois, né? Porque, então, para mim, são as prioridades. Então, eu não gosto de ter muita, muita gente porque, perdão, eu não me sinto à vontade falando que eu vou dar alguma coisa para você, alguma coisa para o Natan. E eu não entrego isso porque eu não tenho tempo. Na verdade, é que eu não tenho tempo. Eu tenho que ter tempo para você porque eu vou cobrar o seu tempo para mim. Porque tudo para mim é relacionamento. E eu não, eu, eu, passe dos meus valores, assim, eu não, eu não, né? Ah, fazer o bem sem olhar aqui. Eu não, eu não concordo com isso. Eu, eu gosto, assim, não, eu espero algo em troca. Porque eu estou fazendo para você, por você. O que você está fazendo por você e para mim. Porque é um trabalho conjunto, né? Eu não posso estar tentando arrumar um monte de coisa para cá se, de repente, ela não faz a parte dela na social media dela. De repente, ela não faz a parte dela no treinamento dela. De repente, ela não faz a parte dela quando ela tem a oportunidade de estar se expressando. o que que ela vai falar, sobre como ela vai falar, sobre o que que ela vai falar, né? Assim, estou dando o exemplo da Cassia, porque você falou da Cassia para começar o, o coisa, né? E a mesma coisa com o Emily, com o Orlando, com o Lucas, o Tyron, a Aurelia, tudo. Então, mas, assim, eu estou conseguindo. É que eles tenham boas oportunidades em eventos grandes. É um trabalho difícil, porque a maioria deles não tem aquele estrelato de, assim, campeão mundial, faixa preta. Ou várias vezes campeão mundial. São todos, assim, os nomes que eu estou falando aqui, é todo mundo duro pra caramba, né? Mas, eu sei que vocês entendem o que eu estou falando, e, assim, e tem uma outra parte, né? Eu vejo, agora, como não tem muitos eventos, assim, tem mais eventos do que tinha, mas ainda não são muitos eventos. E, então, eu vejo uma bajulação, né? Que, às vezes, as pessoas têm que fazer pra conquistar um... Eu não vou bajular ninguém. Eu não vou ficar... Pô, e aí, como é que está? Pô, tá... Não, cara, eu tenho um atleta que pode entregar tanto, que pode entregar isso. Pô, esse é o perfil dele, esse é o perfil dela. Pô, vejo o seu evento assim. Pô, de repente, essa luta aqui faz sentido. Então, que tudo é, assim... Claro, um promotor, ele vai querer o que é melhor pro evento dele. O meu trabalho é tentar fazer com que ele enxergue, né? Ou o atleta, ou a atleta que eu trabalho, como, assim, uma coisa que seja... Ter, agrega o valor pro evento dele. E aí, por isso que, assim, pra mim, não existe, assim, eu fazer tudo pra pessoa e a pessoa não entregar nada de volta. Entendeu? Eu não sei se faz sentido, assim... A entrega é mútua, né? Isso, exatamente. As duas partes. E não é só, assim, você, às vezes, as pessoas se sentem no direito de... Ah, porque eu já ganhei isso, isso, isso. Ah, mas é... Beleza, não. Você ganhou tanto. Mas, é... O que que você vai negar pro evento além dos seus títulos? Você vai promover o evento? Você vai promover a sua luta? E você não tem que falar... Não tem que ficar falando besteira, não tem que ficar falando nada. Assim, dos atletas que eu falei aqui, você nunca viu ninguém falando nada de ruim ou, tipo... A Cássia, por exemplo, né? Ela lutou na quinta-feira no Mundial. Na segunda-feira antes do Mundial, ela fez um vídeo. Eu falei, como você tá se sentindo pro Mundial? A gente não tá me sentindo. Eu falei, então, a gente vai fazer um vídeo. Você falando em inglês. O que você vai fazer no Mundial. Então, se você for lá no Instagram dela, na segunda-feira antes do Mundial, ela tá no vídeo. Pessoal, eu tô pronta pra ir pra Califórnia. Tô indo pra constar o tipo na faixa marrom, porque eu sou um 10 milhão. Uma coisa mais ou menos assim. E foi o que ela fez na quinta-feira. Ela não foi arrogante, não foi nada. Ela tava expressando a confiança dela. Quem ela é como pessoa. Porque ela, de verdade, é que ele estava naquilo. E aquilo ali, de repente, muita gente não notou. Mas aí, quando ela fez o que ela fez no campeonato, aí você foi lá e o Flow Grappin foi lá. Então, aí acontece aquilo tudo. Mas aquilo dá valor porque ela proporcionou no campeonato. E aí, por pessoas conversando comigo lá, por possibilidade de patrocínio, de super luta, essas coisas todas assim. Então, agora, ela saber o que ela tem que ficar fazendo, mantendo o nome dela na mente das pessoas. Porque o jiu-jitsu é tão rápido que passou o Mundial. Mas depois do Mundial já aconteceu tanto evento que o último final de semana é o que tá na sua cabeça. Então, como a pessoa não vai esquecer de você? E quem não é visto não é notado. Então, sim, os resultados em competição, eles importam. Você tem que ter resultado. Porque se você não tem resultado, a pessoa quer atrelar a imagem a quem tem resultado, essa é a verdade. Mas aí, você tem que fazer um trabalho contínuo de estar se promovendo pra pessoa ver valor além da conquista do campeonato, além da medalha de ouro ou medalha que não seja de ouro. Porque o Natal tava lá no PAN esse ano, você chegou na final. Tipo assim, ele perdeu ali na final. Mas chegou na final do PAN, cara. Quantos atletas chegaram na final do PAN? Quando eu era adulto, eu fui terceiro no Mundial, fui vice no PAN, aí fui terceiro no Europeu, eu ficava assim, caraca, pô, não ganhei. Hoje eu vejo o valor disso tudo lá atrás. E hoje em dia você pode fazer muito mais com isso. Então, acredito nisso, que a minha diferença, voltando pro início da pergunta, é estar tentando trabalhar com... É claro que eu não vou dizer não pra um caga estabelecido, uma menina estabelecida, mas é tentar ajudar os atletas que não estão estabelecidos ainda a alcançar esse próximo nível na carreira deles. Porque aí chega no nível em que eles podem, de verdade, fazer dinheiro com o jiu-jitsu. Tchau, 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 tchau.